Ihhh... Ihhh... Grusada do YouTube, beleza com vocês? Bom, nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo um tutorial Eu não, meu amigo Ele se chama Paulo, se apresenta aí, Paulo, de novo E aí, galera, estou aqui fazendo... Acho que é meu primeiro vídeo no canal Nunca fiz outro vídeo Tá Nesse vídeo aqui Que eu falei que é um tutorial A gente vai tá A gente não Paulo Vai tá ensinando como fazer Essa parada com redstone que eu sou muito Uma bosta E assim Porque alavanca Quando a gente ativa ele fica lá Até a gente desativar que ele desce Mas o botão no outro caso não O botão ele fica um pouco e desce E o Paulo vai ensinar como a gente Coloca o botão Aperta o botão E aí tem que apertar de novo pra Pra desativar isso Igual a alavanca E agora é com você Paulo Aqui ó, aqui ó, só mostrar como que é Mais ou menos o sistema, depois eu ensino Vem aqui ó Aí desce e aqui E eu vou ficar no F1 Aqui Vem aqui onde eu tô É o primeiro tutorial do canal É bem simples o sistema Tutorial de Minecraft Ai caiu 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 Tá tal Aí você pressiona o botão Aí ele fica lá até você apertar de novo Aí pessoal viu Aqui Apertou Aí Aqui pode ser qualquer coisa Ai Cadê Pode ser qualquer coisa Aí Vocês tem que ouvir o Paulo não Tá bom Tá bom, calma Então tá, vamos ensinar Vai precisar de Redstone Tocha De Redstone Repeater Pistão grudento E qualquer bloco E o botão Claro Pistão Pistão grudento Pistão grudento Pistão grudento Um slime E aqui demais Pistão grudento Tocha De redstone Redstone Repeater E um bloco Qualquer Qualquer bloco Tudo faz Menos Só não pode ser obsidian Nem bedrock Se você tiver Ok Tá É isso Repeater Pronto A gente já tá tentando gravar esse vídeo Tem quase uma hora Então eu vou espancar o pau Se esse vídeo não ficar bom Tá Você coloca o bloco Você coloca o botão no bloco Aí você Sei lá Faz a ligação até onde você vai querer que acione Depende da É Diante de você quiser Ah Onde você vai Aí você coloca outro bloco Coloca uma tocha Do lado dele Aqui Aí aqui Seguindo a linha do redstone que você veio desde o botão Você coloca um repeater no nível 3 Nível 3 3 Pelo menos nível 3 Aí você coloca outro bloco na frente do repeater Ok E o redstone aqui na frente Tocha de redstone Tocha de redstone Tocha de redstone Tocha Aí você faz uma ligação da primeira tocha até o bloco da segunda Assim Assim pessoal Coloca um aqui Outro aqui Outro aqui E outro aqui Vai ligar Literalmente é esse Por causa da tocha Aí bem na frente da tocha você coloca um pistão grudento Pistão grudento E qualquer bloco Eu vou colocar esse Porque eu gosto desse Tá Que é bloco de ferro Tá Aí ou você faz um buraco aqui e coloca uma tocha Eu adoro ferro Uhuh Ou você coloca um repeater aqui e coloca a tocha Aí é Cada um quiser É Eu vou Calma aí Paulo Eu vou botar do começo aqui pra vocês verem Pega esse bloco aqui que o Paulo ama como diz ele É E coloca esse botão Segue o redstone até onde você quiser E coloca mais outro Obrigado E coloca mais outro bloco Qualquer bloco Coloca a tocha de De redstone E um repetidor na frente Coloca outro bloco Essa tocha aqui Coloca esses Quatro redstones E um pistão grudento Na frente E aí coloca esse bloco que como diz o Paulo ama Coloca esse Como é que eu não Tô cheio de redstone E Que mais? Aí você faz a ligação Até onde você quiser Onde vai ser Sei lá Sua porta Sua porta Sua Ah alguma coisa Seja Qualquer bloco que você quiser né Qualquer coisa Ok Aí coloca esse pistão aqui Não precisa colocar o pistão aqui É só esse o circuito ó A partir daqui ó Daqui pra trás o circuito É É isso Ok Bom pessoal Eu vou mostrar agora pra vocês Como funciona Vai lá Paulo Aperta lá que eu vou ficar aqui Aperta lá Aperta lá Pra vocês verem como funciona Olha viu Apertou Tá lá Levantado Já apertou Viu Ele serve igual pra lavanda Nesse tutorial basicamente foi isso Paulo Da tchau 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 Até o próximo vídeo Dá um like Sei lá Como você fala feedback É isso aí Tchau 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 Vamo deixar ligada aqui Tá show Bom pessoal Vou dar tchau agora Falooou ai Vamos vão vão Vamos vomitar bloco Eu gosto de fazer isso Tá bom então Falou pessoal Fiquem até o próximo vídeo Obrigado.